É, telespectadores, estamos em Big Festas. Professoras pra vocês, papais, senhores pais, a melhor. Em Belo Horizonte, igual é difícil. Quem nos fala é a Miria, grande Miria. Um abraço pro Júlio César também, né? Miria, quanto tempo aqui é longe? Tem um ano de tudo para festas e também temos acessórios para fantasia. Artigos para todos, Halloween, Junino, Carnaval, Casamento, 15 anos. Crédito? Crédito e débito. E débito, não é isso? Isso, segunda a sábado, de nove às dezoito horas. E aquele telefone? 3-2-0-1-2-5-5-3. E o endereço? É, Avenida Oiapoque, número 156, terceiro andar, box 230. Big Festas, tem de tudo que a nossa amiga, ela cita, faz seu aniversário. Parabéns, Brotão! Parabéns pra você! Tem de tudo, vem pra cá! Um abraço, agradecemos a Amara, a segurança, a sociedade chegando a todos.